Vai, Ricardo! Vai, vai, vai! Chuta, chuta, chuta! Chuta, chuta, chuta! Já, já, já! É gol! Se correu bem no Europeu de Futebol com balizas grandes. Vamos ver como corre agora com balizas pequenas. É gol, Portugal! Campeonato da Europa de Hockey Empathies. Em Oliveira de Azemães. De 11 a 16 de Junho. Na RTP1.